Esse som aqui, eu quero dedicar pro meu batalhão, sente sua pressão. Sonic, cê tá no meu time? Não! Foda-se, foda-se. Eu acho que eu tô sentado de carro. Não. É, cara, cê vai sentir um ferrinho no meu sniper. GAY! Pô, mas deve representar os parça. Ah, tá, você apresenta aí, você quer todas as apresentações? Ah, tá, tá. Ih, aê, Super Sonic aqui. É mesmo, é? Foda-se, foda-se, foda-se. Ah, os caras vão me perguntar, quem é esse, quem é esse? Não sei. Que zoeira, cara. Ô, logo eu joguei na frente do carro! Quase que ele me pegou, tu não tá ligado, eu tava caminhando, eu tô de boa. Ele quem, ele quem? O Sonic? Era você que dava no carro amarelo? Era, amarelão, velho. Caraca, cara. Eu me joguei na frente, viu? Eu vi. Mano, uma vez, eu tava jogando o Zip Ever Stunters. Um cara jogou bem rápido de eu conseguir me matar, velho. Eu até salvei a gravação. Foda-se, foda-se, foda-se. Ah, caralho. O seu time tá perdendo, hein, cara. Beleza. Filho da puta, por que você não é bot? Por que o cara vira bot, hein? Adivinha só o que vai acontecer. Ah, não! Ah, não! Ué, você colocou o cara amarelinho? O amarelinho tava aqui em cima, cara. A gente explodiu o amare... Ah, a gente quase explodiu. Tinha dois. O cara matou. Ah, eu pensava que era você, cara. É mesmo, é? Agora, você vai sentir uma bala tá entrando na sua cabeça. É, bicha. Depois da cabeça, vai pro tórax. Depois, coração. Depois. Vou chorar de felicidade, por quê? Nossa, que louco, mano. Caraca, o cara que tava pra minha frente vacilou. E eu quase fui, nossa. O quê? Quem vacilou? Era milímetro que eu quase peguei. Milímetro? Eu tava antes de você, mano. Quem disse que você é meu alvo? Ah, você... Você tá louco que eu tava me acertar, mano. Eu tô ligado. Você é meu alvo, mano. Eles são meu alvo. Eu acho que eu trabalho com peso na minha cabeça até. Eu achava mercenário essa porra. Ah, ah, ah. O cara que encostou a pontinha do carro. Se não for legal. E aí, gostou? Gostou? Se fodeu. Eu disse que eu não morro pra lixo. Mas eu não falei nada, porque eu morro pra nulo. Você é lixo, não. Nossa. Nossa. Nossa, mais um do seu time foi. Foi, foi pro mundo. Foi pra tua casa. Vai logo dois. Double kill. Nossa, cara, não derrubou outro. Ah, tá. Falei? Ah, ué, pode ser. Oh, cara, não sabe atirar, não? Morreu? Ah, não. Morreu? Caraca, cara. Ah, não. Não, não. Eu vou mudar esse jogo. Eu vou mudar essa. Ganhamos, cara. Cara, o seu time com um jogador a mais já perdeu pro nosso, cara. Vocês são muito ruins, cara. Não, não, não. Não. A gente vai ganhar essa porra agora. Cara, esse aqui é o seu exercício mais rápido que eu tô fazendo na minha vida, cara. O time de vocês só perde. Não, não. Sai dessa. Eu não vou perder mais essa não. Chega. Aham. Vou virar esse jogo. Aham. Aham. Você vai ver. Quero ver você falar. Aham. Na hora que a gente vai ganhando. Aham. Vai sentir um peneu na tua cara agora. Será que você tá falando que eu senti muita coisa? Você até sei de onde você começa. Eu não sei de onde você começa. Filha, tá... Ah, caraca, caraca. Caralho, meu peneu, mano. Cadê você? Ah, mentira que você é aquele que tá lá na puta que pariu. Mano, você tá vendo o meu peneu. Eu tive que dar uma volta do capeta aqui. Nossa, você não tá ligado. O cara tirou milímetros na minha cabeça. Mano do céu. Sério. Eu acho que me borrei um pouco, hein. Cara, você estourou meu peneu, mano. Eu tava na mira. É mesmo, é? É, cara. Hello. Caraca, o game passou muito alto, cara. Eu passei. Era um azul? Então tá, não era isso. Ah, você é um azul? Não sei. É, cara. Quase que eu peguei o cara. É mesmo, é? Ai. Quase que eu fudei com tudo. Ah, mentira que já morreu. Você tá perdendo. Você acha que eu não vi? Sim. Caraca, cara. Ah, vou ter isso aqui. Pronto, te gravei. Agora eu te gravei, ó. Porra, quase que eu subo, mano. Você expulgiu? Não. Só era meu pneu. Bora, é? Não, eu caí. Eu caí. É mesmo, é? Não sei. Se fudeu. Cara, meu time ainda tá ganhando. Eu quero que você fudeu aí. Aqui, ó. Quem tá debaixo do meu carro? Quem tá debaixo do meu carro? Quem tá debaixo do meu carro? Quem tá debaixo do seu carro? Era o seu corpo ali. Foda-se. Foda-se. Você tem quantas de rodada? Eu sei. Você não vai assistir o Mito ganhando agora, vai. Pouco é tempo. Ganhou. Os caras tão muito bem posicionados, hein. Oi? Tá um centralizado e o outro na ponta, viado. Vocês não têm caras lindas igual... Isso aí é chamado headset, tá? Os caras têm equipe tática. É mesmo, é? Nenhuma... Ai, fudido. Não! Não! Não, é que não me mataram! Ai! Já era um? Olê! 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 Ai! Minha câmera tinha enchido de braço. Mito! Batei, mano. Você tem que deixar só enxergar ela, cara. Sei, sei. Os nubizão lá tentando explodir meu carro aqui, louco. Os caras ficaram todo puto lá. Caraca, caraca! Vou se não quiser. Ó, então tá. O que que eu ia fazer se eu matar todos vocês de uma vez? Tipo assim, eu subir ali em cima e desrubar todos. Os quatro. Vai ganhar um biscoito. Você vai trazer biscoito? Manda pro Cdx. Aí sim, os tributos Caraca, não, mentira Porque eu me joguei Eu me joguei, mano Ai, caraca Você não quis, você não quis, né Morrer pra mim, né Você morreu pra outro cara É, morri pra outro cara Porra, mano Mata, cara Ué, é muito fácil Eu morri porque o cara veio do meu lado Repete, eu não ri Ae, ae, porra Ae, porra Enquanto o seu, o, 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 eita porra Boguei É, caraca Ah, que isso, cara Eu passo muito ninja Espera aí, o cara desceu Sério Ah, filha da puta A gente se fudeu agora Fez bosta? Não era pra ter descido ai? Agora se fode Morre na minha mão, João Porra Ele fez bosta Caraca, morre, cara Morre Caraca, a gente fodeu Nossa, mano Mano, você quer mais burro Você é o garoto Você quer mais viola Você é o garoto ai Caraca, cara, eu sou muito ninja Ninja O A3 é pra matar o cara Com as mãos E eu sou muito ninja Se liga Que merda, mano Eu nasci ninja Cheguei, mas to saindo fora Caraca Isso é louco, cachoeira Caraca Caraca Só tem nudo no meu time Agora aumentou Acho que um de cada lado Dá uma olhada ai Não Agora tá 4x4 Tá 4x4? Olha ai Porra Dois a mais do teu time? Que isso? Vai roubado que é Dilma Caralho, tu não tá ligado? Eu ia cair e sem querer eu fiquei aqui em cima Eu ia cair e fiquei aqui em cima Caralho Caralho, vai fuzilar no teu cu Mete um monte de piroca Faz uma metralhadora Cara, to toda hora quase caindo É muita responsabilidade Caraca Caralho Nossa, levou dois eu acho Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Nossa, o cara não matou, mano Caras, tolou meu pneu, capotei de frente pra vocês Vocês vão matar Eu não lembro quando você caiu Esse ai Esse ai Tá com muita responsabilidade, mano Não sei nem como é que tá com uma sniper Eita O carro veio até mim e deu uma porrada Mas eu não caia ai Eu sou muito blindão, cara Você é muito bilado isso assim, porra Caraca, é você? É você? Eu achei você, é você É Caraca, os caras tão fuzilando você de sniper Você não tá ligado Você acha o que eu to vendo? Eu to sentindo um monte de tiro Meu motor tá toda hora ficando preto já Ah, já era, já era Já era Já era Já era Caraca, eu fui ver dois minutos depois Imagina se eu subo Ué, morri do que? De câncer? Tá ligado, o pessoal tem uma parada cardíaca Fala aí, socorro O carro vai explodir Caraca Ai caraca Quase que explodiu do meu lado Porra Quase que explodiu do seu lado Tá ligado? Foi seguindo Cara que você foi muito burro cara, você deixou os carros estourar Nossa Obrigado No Nossa Man Man Depois dessa o caderno tem esse borrado de caca Que ideia Eu também estou me perguntando Como é que você rompe essa peça Caraca Nunca faça isso mano, é uma dica É mesmo Caraca, meu snipe não quer tirar Carro O tiro do cara atravessa a parede do carro Mas a maioria dos tiros de snipe Atravessa a maioria das paredes Eu sou de carro não Porque pra começar o carro não tem parede Mas o teto, falei errado Eu não sou pedreiro Nossa Alguém estourou o pneu do cara Na hora H Nossa ele foi cagado hein Cagado não, o carro dele já está tudo ferrado Se ele não trocar de carro agora ele morre Ele cortou E voltou pra pista rapidão mano Ah mano Olha só Já aproveitei Já aproveitei pra encher o carro dele de bala O carro dele já está cheio de bala Pô, meu time cheio de noob Contra 6 cara Tá bom Para de chorar cara Chorar Você tá com Com ouro na mão porra Eu vou Eu não tenho como Como é que não tem como eu reclamar cara Caraca ele está deixando você morto cara Olha ele está deixando você morto cara Olha ele está deixando nossa cara ainda Ele vai ficar segurando em 5 minutos restantes Se eu matar ele eu pulo aqui de cima Então vai Já está estourando por dentro o cara Estourando por tudo Agora é 5 minutos um carro novo Caraca como ele subiu Aqui está todo bugado Como ele não subiu Ele bateu a parte de trás e ele quicou Eu vi Eu vi bugado mas eu vi Eu vi Nossa o tio chegou muito perto aqui na minha visão Nossa Ai pegou o cara mas não matou Nossa que burrice Ah o deus não é ruim ficar recargado 30 segundos tá ligado Você vai morrer nesse tipo 30 segundos Ah os cara começaram a comer esse suicídio Deixa eu ver quantos tem no meu time Deixa eu ver quantos tem no meu time Deixa eu ver quantos tem no meu time Se eu me matar é bem pro... Ah não não Velho eu estou com o pé no nada aí E meio tarde no... Ai! Mentira Acertou? Acertou Carai Se fudeu Calou a boca Acertou mas eu não morri ta ligado Mas acertou Se fudeu Eu estava acertando meu pegão retardado Ganhamos Oh yeah Eu sou maluco 3x4 não vou falar nada É Põe meu filho Me explica porque o personagem não apareceu na frente Põe meu filho Eu sou host Foda-se Você é host? Acho que foi o cara que te matou mais Você fez porra nenhuma Se matou Se jogou Ah foi o terceiro mas matou Aí zero kill Seria?